o canal pato santo de volta sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço geladinho cremoso tá pessoal com dois ingredientes então os ingredientes que a gente vai precisar é leite e suco em torno esse suco aqui tá pessoal é como eu já tenho aqui na metade a gente vai precisar da metade aí eu vou colocar essa metade aqui tô só mostrando para vocês como que vem a embalagem dele tá não sei se tem na cidade de vocês mas eu uso esse é bem adoçado tá então vou mostrar como se faz aqui pessoal eu vou colocar o leite tá eu pretendo colocar meio litro de leite porque aqui em casa é só eu e meu filho o meu filho mais velho se casou então somos só nós dois aqui em casa agora aí eu pretendo colocar meio litro deixa eu ver aqui isso nessa embalagem tem meio litro sim deu quase meio litro tá pessoal e aqui ó é só a gente virar o pozinho do suco aqui dentro esse suco gente tem bastante açúcar então na minha opinião não é necessário colocar açúcar tá eu coloco muito pouco açúcar nas coisas que eu faço em casa mas como chup chup geladinho din din tem que ser uma coisa assim mais docinha se não tiver do seu paladar você acrescenta mais açúcar mas pro meu tá ideal aí vou bater aqui um pouquinho eu bati aqui coisa de uns dois minutos tá pessoal não precisa bater muito e agora eu vou colocar no saquinho de geladinho esse aqui é o saquinho que eu uso para fazer o geladinho chup chup o din din e aí esse aqui eu comprei no supermercado ele vem embaladinho tal só cortei ele de baixa qualidade tá às vezes a gente coloca às vezes a gente coloca e ele é fraco ele rasga tá e esse aqui eu comprei na loja mesmo de festa essas lojas especializadas tem uma aqui no meu bairro aí eu comprei é um saquinho bem mais forte e também é um pouco maior aí é bom você comprar em loja de festa especializada porque se não acontece isso tá custou dois reais com 50 aí eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês o que é isso Aqui, pessoal, o geladinho, din-din ou chup-chup já pronto. Deu dois, quatro, seis. O que eu fiz com meio litro de leite só, você pode fazer com mais, porque igual eu falei com vocês aqui, é pouca gente. Então, eu vou colocar no congelador agora, tá, pessoal? Só pra mostrar pra vocês como que faz direitinho. Aqui na minha cidade a gente chama chup-chup, tá? Aqui, pessoal, o geladinho já pronto, olha só. Eu deixei uma noite inteira, porque tava muito calor ontem, aí eu deixei a noite toda. Mas você pode colocar umas cinco horas, que dá certo. Fica aí, pessoal, uma opção pra você se refrescar no verão. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro, tá, com geladinho, din-din. Muitas pessoas aqui na minha cidade vendem. Tem até agora o gourmet, tá? O geladinho gourmet. Mas esse aqui é o cremoso simples, com dois ingredientes apenas. Então, se você gostou, experimenta aí na sua casa. Eu já fiz, às vezes tem festa aqui na minha família, e eu faço e levo aí. O pessoal adora. Então, experimenta. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve aqui no meu canal. Aperte o sininho pra você receber as notificações. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Pax Santos.